Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais uma dica de pintura e hoje nós iremos aprender como fazer maçã. E as coisas que eu vou usar para esse projeto é o amarelo ouro, amarelo limão, vermelho tomate, vinho, rústico, sépia e verde pistache. Eu preencho toda a maçã com amarelo ouro, bem preenchido em todos os cantinhos com movimento de vaidinho. Essa parte eu preencho bem e cubro toda a trama do tecido. Eu inumino só essas partes principais com o amarelo limão e em seguida eu venho com vermelho tomate. Preenchendo sobre o amarelo ouro, mas eu não cubro tudo. Eu venho em movimento de riscadinho, não é só riscando por cima e preservando o amarelo ouro que está embaixo. E aí 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 e vou puxando essa tinta para o meio eu vou trazendo das laterais para o centro porque se vocês prestarem atenção a maçã ela tem esses riscadinhos uma cor meio amarelada por dentro e tem uns riscadinhos por fora eu dou uma sombra próximo ao talo da maçã sempre trazendo o trago para o centro mas deixando próximo ao talo uma luz que dá um efeito de profundidade sempre refazendo essa sombra que vai cercando e você pode ir refazendo como amarelo limão eu ilumino alguns pontos essa tinta vai secando e eu vou refazendo alguns pontos misturo a água limão com um pouquinho fraco e unindo toda a maçã eu espalho bem essa luz e volto fazendo a sombra novamente de baixo para cima agora eu dou outra sombra dessa vez com o rosto que é uma cor mais escura vocês vão perceber que fica uma sombra mais escura e sempre com os mesmos movimentos levando essa tinta para o meio de forma irregular de forma irregular não preenchendo tudo faça a sessão do próximo ao talo e refaça e agora vocês percebem que vai dando mais é o efeito da maçã é sempre um processo né de luz e sombra e você sempre tem que ir refazendo com amarelo ouro eu estou refazendo a luz do centro próximo ao cabo do centro próximo ao cabo também no meio entre as sombras e aí e aí e aí e aí para pintar o tamanho eu uso um pouquinho de sépia para base sombrio com rústico e detorando o e depois eu vou iluminar com um pouquinho de branco e aí 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 eu coloco um pouquinho de verde pistache em alguns pontos e aí como a gente vê tem uma maçã tem pontos amarelos e outros verdes mais escuros para simular mais um efeito natural da maçã e é isso pessoal nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e não esqueça de se inscrever no meu canal e deixar um like desde já agradeço muito e até o próximo vídeo E aí